Olá, bom dia! O Bem na Hora está no ar, Bem na Hora, 11 horas da manhã, 11 da manhã. E nós estamos, como de costume, trazendo aqui o nosso programa pra você. Hoje é quarta-feira, rapaziada, e quarta-feira a gente faz o seguinte aqui no programa. Nós fazemos um balanço de tudo aquilo que os nossos telespectadores têm feito dentro do Esquadrão do Bem pra ajudar as histórias que contamos aqui ao longo de todos os programas que fizemos. Então a gente faz um balanço geral pra agradecer, pra também dizer às pessoas que nos pediram ajuda aquilo que nós conseguimos através de vocês. É um balanço geral aqui que a gente está fazendo no programa Bem na Hora. Mas ontem nós perdemos a senhora e o senhor... Ah, é verdade, o senhor gostava também e muito. Mas quem é que não gostava do 007 James Bond? A gente gostava muito, não é? Gostava muito. Gostava não. Gostamos até hoje. Mas vocês que viveram essa melhor fase, ontem, lamentavelmente, nós perdemos essa fera aí. Olha, esse ator maravilhoso, Roger Moore, famoso por seu papel como James Bond na franquia de filme 007. Aliás, ele morreu com 89 anos na Suíça. Morreu com 89 anos. Esse durou muito, eu vou dizer por quê. O que eu já vi de cenas, o que eu já vi de cenas desse homem através do James Bond, de todos os filmes do 007, que ele passava lá o maior perigo. Inclusive um que ele fez aqui no Brasil. E ontem nós perdemos esse grande ator, o nosso querido Roger Moore. E uma outra coisa, o programa Bem na Hora sempre lembra do lado bom, excelente do ator, mas também do lado social, do lado em que ele se dispôs a ajudar. Ele era conhecido pelas suas obras de caridade. O ator foi escolhido como embaixador da Boa Vontade da Unicef. Isso foi no ano de 1991. Ele visitou o Brasil para dar ao ator Renato Aragão o título de representante da Unicef no país. Descanse em paz. Você fez a alegria de muita gente. Eu quero reforçar aqui os nossos telefones, que já estão à sua inteira disposição. O 3636-3001, que está aí na sua tela. Pode ligar para cá, viu? Pode ligar para cá. Vai ser um prazer atendê-lo. O nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp é o 18997307493. E acompanhe também o Bem na Hora nas redes sociais, tá? Esse é um programa que sempre está com você, grudadinho você, a partir desse horário, para ajudar e também para pedir ajuda às pessoas que estão sempre precisando. Bom, vamos relembrar aqui a história, deixa eu ver como nós vamos relembrar, da Luzia e da Roseli. Só para lembrar, a Luzia cuida da irmã Roseli, que tem síndrome de Down e hidrocefalia. Ela cuida 24 horas por dia. Nós falamos sobre isso aqui, mostramos as imagens, mas nos últimos meses ela está passando por dificuldades. A Roseli precisa de uma alimentação especial e fica no balão de oxigênio o dia inteiro. Eu quero rever primeiro o trecho de uma entrevista que nós fizemos, a Jéssica Tábuas, que fez com a Luzia. E ela contou quais seriam as necessidades da irmã no momento. Tem que conseguir alimentação, né? Porque a alimentação dela é muito difícil. Eu precisava de uma enfermeira para me ajudar. Álcool gel, que eu tenho que usar bastante. Que cada vez que eu vou mexer com ela, eu tenho que estar higienizando tudo. Dersane, que é o óleo de girassol, né? Que eu tenho que passar muito nela para evitar de dar escário, porque ela não sai da cama. Que é também onde que eu preciso de uma cama com grade, porque essa não tem. E teve um trecho da... Você viu os pedidos que ela fez aqui? Teve um trecho da entrevista que nos emocionou muito quando estivemos na casa da Luzia e da Roseli pela primeira vez. E a produção separou aqui, para mim, esse trecho é fantástico. Um trecho que a Luzia fala sobre esse amor incomparável com a irmã. Essa convivência de tantos anos ajudando a irmã, né? Reparem que mesmo na cama, a própria Roseli, ela sente esse amor e começa a chorar emocionada. Porque ela sabe o que a irmã está passando para ela naquele momento. Apesar de todos os problemas que ela tem. Vamos ver? Essa aqui é a minha vida. Eu, tudo que eu puder, porque Deus me renova a cada dia, para eu poder estar cuidando dela. Só que é assim, ó. Um sentimento meu passa para ela. Você está vendo que você está chorando e ela começou a chorar ali. Cada coisa que eu sinto, ela sente também. É como se fosse dois corações em um só. Que frase, né, gente? Que frase. É como se fosse dois corações em um só. Eu acho que não precisa falar mais nada, né? Para a gente ver... Eu digo que, por um lado, o sofrimento, porque você está cuidando da irmã, com todo esse sentimento. Mas, por outro lado também, a gente tem que entender o tanto de carinho que essas duas irmãs têm entre si. Que bom, que bom. Embora a Roseli, com tudo que ela está passando, ela tenha esse sentimento. Ela chora quando ouve a voz da sua irmã. E quando a irmã disse o que vocês viram. Olha, ela tem sentimento. O sentimento dela é assim, igual o meu. É uma história muito emocionante. Muito emocionante. Emocionou muita gente aqui. Muitas pessoas ajudaram. A equipe do Bem da Hora levou doações que recebeu do nosso Esquadrão do Bem. Lá também eles receberam algumas doações. E às vezes você pergunta, mas quem é o nosso Esquadrão do Bem, Hernandes? Você. Você aí de casa, que nos ajuda tanto. Todos os dias a fazer o bem para essas pessoas que precisam tanto. Então, eu fico feliz com a sua participação. Se não fosse você, o programa não existia. Esquece. Não dá para ficar falando aqui e não ter nenhum tipo de ajuda. Não é verdade? Então, você é fundamental para a gente. Veja como a Luzia ficou feliz com a chegada das doações na sua residência. Vamos lá. A dona Luzia tem motivos de sobra para sorrir. Depois que o Bem na Hora mostrou as dificuldades que ela tem para cuidar da irmã Roseli, que é portadora de síndrome de Down e sofre diversos problemas de saúde. Muitas doações foram feitas pela equipe do Esquadrão do Bem, como fraldas e produtos de higiene e limpeza. O sentimento de gratidão é grande e fica difícil segurar a emoção. Consegui as doações, as fraldas, consegui bastante. Consegui uma doação de R$ 100,00 da dona Antônia. Quero agradecer ela. Álcool, Dersane. Que isso é muito importante para o cuidado que tem que ter com ela, com a pele dela. Por que hoje a senhora está emocionada? Porque eu estava praticamente sem grau de praia. É um alívio quando a gente recebe ajuda, que a gente sabe que tem pessoas boas e que realmente tem um coração bom, que vê a situação da gente, vai doando, vai ajudando e essa ajuda vem em boa hora. A Roseli tem 50 anos de idade, alimenta-se por meio de sonda e precisa de muitos cuidados. Para respirar melhor, ela teve que passar por uma traqueostomia, que é esse furinho no pescoço que precisa ser aspirado frequentemente para garantir a limpeza de segressões. Para a felicidade ficar completa, a Luzi espera conseguir para a irmã um oxímetro, que é um aparelho para medir a quantidade de oxigênio no sangue, primordial para garantir eficiência nos cuidados da Roseli. Eu vou conseguir esse oxímetro também, que eu tenho certeza que eu vou conseguir, que é muito importante também, mas eu agradeço as pessoas que estão doando, essas pessoas que abrem o coração realmente para ajudar quem necessita. Que carinho, não, gente? Que carinho. Muito obrigado pelas doações. Ela citou aí a dona Antônia, né, que doou R$ 100. Ronan, por favor, vamos lá aplaudir. Vamos aplaudir, aplaudos para a Antônia. Muito obrigado, Antônia. Outras pessoas que levaram doações para a Luzia, e que ela até nem citou na reportagem, mas eu agradeço muito. Você viu que ainda falta, ainda falta o oxímetro. Quanto custa o oxímetro, Raiane? Você tem uma noção de quanto custa? De R$ 200 a R$ 250. Então, nós precisamos aqui de uma ajuda para que ela possa conseguir o oxímetro. Nós ainda não desistimos, não. Tá bom, querida? Pode ter certeza, Luzia. Quem sabe a gente consegue essa doação também. Por que ela precisa do oxímetro? Porque ele vai medir a quantidade de oxigênio que a Roseli recebe, entendeu? Então, é por isso que ela está precisando. Mas eu já estou feliz com o nosso esquadrão do bem, que mais uma vez atuou bem na hora nesse caso. Como hoje é quarta-feira, a gente faz essa prestação aqui de serviço para você, contando aquilo que nós recebemos, as doações que chegaram. Eu fico muito feliz em saber que essa família, que essas duas irmãs maravilhosas estão conseguindo superar um pouquinho dos problemas que elas têm. Tá bom, gente? E agora eu vou dar um recado para você aí de casa. É hora de falar de sabor e negócio. Comida da Bó, um restaurante gostoso e para todas as horas do dia. Além de saborear a verdadeira comida caseira em Araçatuba, em Penápolis e agora em Birigui, em breve, olha gente, olha esses pratos deliciosos, em breve o pessoal de São José do Rio Preto vai receber uma comida da vó. É, vai abrir na segunda quinzena de junho. Então você que está aí pensando em abrir um negócio na sua cidade, agora você pode ser um franqueado da comida da vó. Aí você leva esse sabor gostoso que nós estamos vendo aí para a sua cidade. É muito fácil, é só você entrar em contato pelo telefone 18-3621-0976. Eu vou repetir, 18-3621-0976. Comida da vó é a verdadeira comida caseira. Nós vamos para o intervalo e já já nós voltamos com muito mais aqui no Bem na Hora. Bem na Hora está de volta, gente. 11 horas e 14 minutos e meio. 11 e 14 minutos e meio. Deixa eu falar com o seu Alfredo que está na linha. Seu Alfredo, bom dia. Bom dia, seu Alfredo. Oi, bom dia. Bom dia. Você fala de Araçatuba, seu Alfredo, é isso? Bom dia. Bom dia. Bom dia para o senhor. O senhor fala de Araçatuba, é isso? Sim, aqui do Antônio Pagã. Ah, que bom. Deu um abraço a todos desse bairro maravilhoso que é o Antônio Pagã em Araçatuba. É, bairro Antônio Pagã. Antônio Pagã. Ok. E o senhor viu a história aí que nós mostramos à Luzia, como a Roseli se sensibilizou e também quer ajudar, é isso? É isso, seu Alfredo? Vamos lá, seu Alfredo. Seu Alfredo está com problema para me ouvir. Sim, a gente viu porque... Alô? Pois não, pode falar, seu Alfredo. Ó, é... Pode falar, estou ouvindo o senhor, pode falar. É, então, já tive uma cunhada na família, sim, né? E a gente ficou, viu e a gente sofreu, apesar que eu estou desempregado há oito meses. Sim. E eu gostaria de estar ajudando R$ 50,00 que eu possa. R$ 50,00, muito obrigado, seu Alfredo. E depois, o senhor entra em contato aí com a nossa produção para saber o que é que o senhor faz. Quem sabe a gente pode ajudá-lo também para conseguir o emprego, tá bom, Alfredo? Muito obrigado, hein, pela sua participação. Obrigado mesmo. Que bom, gente. Seu Alfredo nos ajudando também com R$ 50,00. Essa doação, Luzia, vai para o oxímetro, tá bom? Para ver se a gente consegue aqui os R$ 250,00 aí para comprar esse oxímetro para que você possa continuar ajudando a sua irmã Roseli. Ok, minha querida? Ah, quarta-feira, gente. Prestação de contas aqui. Você se lembra da Silvia? Não? Não lembra? Lembra, sim. Eu tenho certeza que você lembra. Eu vou mostrar. Nós mostramos a história dela e eu tenho certeza que também emocionou muita gente. A Silvia faz um trabalho lindo, maravilhoso, com crianças, com adolescentes, na cidade de Guararapes. Ela perdeu um filho para as drogas e aí resolveu criar esse projeto onde essas crianças e adolescentes fazem diversas atividades culturais e esportivas. Isso o dia todo. E para manter esse projeto ativo, a Silvia também precisa de doações, como nós já pedimos aqui no programa. Uma pessoa que prefere não se identificar, mas que já está fazendo parte do nosso Esquadrão do Bem, olha que bom, doou cerca de 100 livros infantis e infantos juvenis novos, 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 para alegrar ainda mais a educação dessas crianças. Foi um dos pedidos que a Silvia fez. Em nome do Bem na Hora, do SBT Interior, nós agradecemos demais pela doação. Os livros ainda serão levados para a Silvia, mas a nossa produção vai acompanhar a entrega, tá bom? Pode esperar, Silvia. Essa é a novidade que eu tinha para te contar, lembra? Não consegui contar ontem, mas hoje não passou. Então amanhã nós vamos contar essa novidade gostosa aí para a Silvia. Valeu, Silvia. Muito obrigado a esse grande amigo, uma grande pessoa que nos ajudou e que eu fico muito feliz, porque a gente quando bate as portas das pessoas e elas nos ajudam, a gente fica satisfeito, né, por receber a ajuda. Obrigado. Em nome do programa, bem na hora. E a nossa campanha, Todos pelo Juan, Todos pelo Juan, esse garoto guerreiro, ela continua forte essa semana, mas muito forte. Ontem nós fizemos um programa todo especial, você que acompanhou aqui, mas ainda estamos precisando chegar aos 150 mil reais para o Juan fazer cirurgias com células-troncos na Tailândia. Não importa a quantia que você pode doar, tá? Porque de pouquinho em pouquinho nós vamos conseguir chegar lá. A quantia que a família realmente precisa para fazer essa cirurgia, tá bom? O Bem na Hora, com o SBT Interior, preparou um vídeo que ontem nós lançamos aqui em primeira mão, mas está em toda a nossa programação, que eu sei que quando você vê, toca o seu coração. Mas toca mesmo, por quê? Para fazer parte do Esquadrão do Bem, é importante que você veja esse vídeo. Vamos lá. Tchau. 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 Ô gente, olha só, nós entramos em contato com a Michele, que é a mãe do Juan, para a gente acompanhar, né? Quanto que já tem arrecadado, se aumentou algo de ontem para hoje. E falamos agora com a Michele, né Michele? E ela falou que chegamos à quantia, atenção, chegamos à quantia, a gente estava ontem com quanto, gente? Alguém lembra aí? 134, é isso? 134 mil. Chegamos à quantia de 138 mil e 100 reais. Muito bom, mas muito bom mesmo. Repito, 138 mil e 100 reais. Olha que coisa boa. De ontem para hoje, como aumentou, hein? Como aumentou. O nosso programa já aumentou 40 mil reais, se a gente começar, nós começamos de 102 mil, né? Quase 40 mil reais. Bom, e o que é lógico que esse valor, nós estamos ainda precisando de mais ajuda, precisamos de 11 mil e 900 agora, 11 mil e 900 reais. Mas nós vamos conseguir, viu Michele? Nós vamos conseguir. Eu tenho certeza disso, que nós vamos conseguir essas doações para esse garotinho maravilhoso, maravilhoso. Deixa eu falar com o Antônio, o Antônio é de Araçatuba. Alô, Antônio, bom dia. Alô, bom dia. Está tudo bem com você, Antônio? Tudo na paz de Deus, sim. Que bom, querido. Já almoçou ou ainda não? Não, almoço ainda não. Mas está para almoçar, a patroa está aí. Estou, a mulher está aqui na mesa aqui já plantando alguma coisa. Olha só que coisa boa. Como é que chama a esposa, me diga? É Rosa. A Rosa, oi. Bom dia para a Rosa, bom dia para o seu Antônio. E o senhor está vendo aí o nosso programa Bem na Hora? ouviu esses pedidos que fizemos, essas doações que estão chegando. O senhor também vai participar do programa, é isso? Vou participar do programa. Tá, pois não. O senhor vai fazer uma doação? Isso. Pois não, senhor Antônio. Fica à vontade. Eu quero doar os 50 reais para essa pessoa que precisa aí. Ah, do oxírito. Ah, legal. Então já temos 100 reais. Já temos 50, com mais 50, 100 reais. Ô, senhor Antônio, muito obrigado. Aplausos para o senhor. Fico muito feliz. E o senhor viu que gostoso essa amizade, essa irmandade, essas irmãs que se amam, não é verdade? E uma cuidando sempre da outra. É uma história emocionante, né, senhor Antônio? É, porque há pouco tempo eu precisei de bastante gente aqui nessa turma e graças a Deus todos me ajudaram. Olha, o senhor também... Tem uma menina que sofreu um acidente, é cadeirante, e aí, graças a Deus, me doaram cadeira, doaram tudo, alimentação. Hoje ela tá bem já, tá falando. Olha, que bênção. Aí a gente agradeceu demais. Aí eu, se o que eu puder fazer para o outro, eu faço. Olha, que bom, senhor Antônio. Muito obrigado, viu? Fico muito feliz. O senhor sentiu isso na pele, precisou de ajuda, foi ajudado. As pessoas também ajudaram. Aplausos para as pessoas que ajudaram o senhor Antônio, que eu sei que é muita gente. Então, aplausos para todos. Eu agradeço muito, senhor Antônio, pela sua ligação. Fique com Deus. Um bom almoço aí com a dona Rosa, tá bom? Amém. Obrigado, véi. Obrigado, querido. Obrigado. Olha aí. Chegamos então a... Já temos 100 reais? É isso? No dia da doação, 100 e mais 100 reais hoje. 200. Tá faltando pouquíssimo. Tá faltando pouquíssimo aqui. Olha só. Oh, meu Deus. Para comprar o oxímetro. Nós vamos conseguir esse oxímetro para a Luzia cuidar aí da roseria. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Bom, eu falei aqui na segunda que nós tínhamos notícias boas para a Luciana. Alô, Luciana lá de Buritama, Luciana. Ei, Luciana, que faz aquela sopa gostosa aí para as pessoas carentes. Vocês lembram dela, né? Você está vendo algumas imagens aí. A Luciana distribui comida para os mais necessitados. Ela é uma amorzão, gente. Oh, pessoa boa. Ela levanta todos os dias, 5h30 da manhã, vai lá, prepara uma deliciosa sopa. E nós ficamos sabendo dessa história linda. Corremos lá para a Buritama. Vamos lá fazer essa matéria para saber como funciona esse projeto. Ficamos impressionados. Primeiro, com essa vontade que a Luciana tem. E depois, gente, para saber que ela faz tudo isso sorrindo, que ela faz tudo isso na boa, como se fosse uma coisa corriqueira da vida dela. Que bom, né? Mas para fazer todos os dias uma panelada de sopa, a Luciana precisa de ajuda. Principalmente com verduras, legumes e carnes. Muitas pessoas já estão ajudando a Luciana. Então eu quero agradecer que quando terminou aqui o nosso programa, muitas pessoas foram à casa dela, já doaram verduras, doaram legumes, doaram carnes. Mas é evidente que como ela faz todo dia, ela precisa mesmo de mais. Vamos ver o que a Luciana falou para a nossa produção sobre o que ela precisa no dia a dia para tocar esse projeto tão lindo. A gente precisa, assim, de coisas mais materiais e produtos... Esse fogão aqui já tem bastante tempo, né? Nossa Senhora! Ele chegou aqui já com bastante tempo, sabe? Ele já é herança já de muito tempo. E ele vaza gás, mas ele está aqui com a gente. Ele suja muitas panelas, a gente tem que gastar mais produtos de limpeza. Produtos de limpeza também é uma coisa que a gente ganha muito pouco, que ajudaria muito, muito ganhar os produtos de limpeza também. Que seriam detergentes? Detergente, a palha de aço, água sanitária. É o simples, um desinfetante para lavar e passar aqui. É para manter a higiene aqui da... Sim, a limpeza mesmo. E normalmente esse tipo de coisa a gente tem que comprar. Olha só, olha só. Essas são as coisas que ela precisa, que ela necessita. Muita gente já está doando. E no mesmo dia, nós ficamos sabendo que a Luciana recebeu, como eu já disse, cestas básicas, carnes, verduras. Mas ela, no dia, nos pediu um fogão de duas bocas. É um fogão... Eles falam fogão de pressão? É isso mesmo? Fogão de pressão? Não sei como é que é isso. Mas é um fogão para fazer bastante... Fazer algo um pouco maior aí, né? Para as pessoas. O que ela faz? Um sopão. É um grande. E aí, como tem gente do bem e como o nosso esquadrão do bem funciona? Meu amigo Luciano, que é da Doutor dos Fugões, em Araçatuba. Aplausos para o Luciano. Aplausos para o Luciano. Esse Luciano tem um coração maior do que ele. Doutor dos Fugões. Ele ficou sensibilizado, nos procurou e fez uma doação. Você está vendo aí. Olha só que maravilha. Ele doou um fogão de duas bocas e um tasco para a Luciana. Luciana! Que coisa boa! Muito obrigado, viu? É a Luciana... Aliás, o Luciano doando para a Luciana. Até que rebou aqui. Luciano para a Luciana. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado mesmo pela sua sensibilidade. Muito obrigado mesmo por esse coração maravilhoso que você tem. O que é, Rayana? Por favor, eu estou ouvindo você no ponto aí. O que é? Não, sim. A Rayana está dizendo aqui. Hernandes, ela precisa de um freezer. Lembra? É verdade, gente. Ela precisa de um freezer. Realmente, ela precisa de um freezer. E o quê? O quê? O quê? Ganhou o freezer! Olha que beleza! Uma pessoa que também não quis se identificar. Acabou doando o freezer para a senhora. O freezer, ele não é um freezer novo, mas está lindo, em bom estado. Dá para a senhora aproveitar muito aí, tá? Esses eletrodomésticos vão ser entregues na casa da Luciana, tá bom? Olha, gente, que coisa boa! Conseguimos até o freezer. Luciana, você, eu vou te contar, hein? Tem sorte mesmo, tem sorte. Olha, o programa não pode terminar agora porque eu tenho mais uma história aqui. Mais uma história. Outra história que contamos aqui no programa. Que contamos aqui. E que teve um final feliz, por mais que, nesse caso, podemos chamar de recomeço feliz. Aquele ex-morador de rua Luiz Carlos. Tá lembrado? Tem a imagem do Luiz Carlos, você vai ver as imagens. Após uma depressão, ele foi parar nas ruas de Arasatuba. E lá ficou por cinco anos. Hoje, ele é catador de recicláveis, mas tem o sonho de vender água de coco. Mas, para isso, ele precisa de algumas coisinhas. Não é? Então, antes de mostrarmos o que conseguimos com a sua ajuda, vamos rever a parte da entrevista que ele nos conta sobre o sonho do carrinho de coco. Eu acho que a água de coco é o começo, né? Pode ser, pode montar um hot dog, encher salada, água. Sonhos é o que não falta. Sonhos é o que não falta e a oportunidade é as pessoas ajudando a gente, né? A gente vai, vai guardando a autoestima. É, senhor Luiz Carlos, através de doações que recebemos aqui no Bem na Hora, o senhor Luiz conseguiu uma tão esperada geladeira. Olha só, para fazer gelo para o carrinho. Ele ganhou também roupas, bastante roupas, cama e um fogão. Aí a nossa tradição foi lá. O senhor Luiz falou, ah, eu não estava esperando vocês. Para saber se estava tudo funcionando, né? Mas ele meio envergonhadinho. Ele falou, ah, minha casa não está assim limpinha. Ah, não tem problema não, senhor Luiz. Nos convidou para entrar outro dia? Então, fica marcado essa visita para o outro dia. A gente vai estar aí com o senhor, tá? É mais um caso mostrado no Bem na Hora, que recebeu as doações do nosso Esquadrão do Bem. Eu só tenho que agradecer a todos vocês. Muito obrigado mesmo, muito obrigado mesmo. São 11 horas, 20, é, 11 e meia, 11 e meia. Marcelo já está aqui. Nosso querido Marcelo, Casa Grande já está aqui com as notícias do SBT Interior, primeira edição para você. Eu quero, é, só agradecer demais a todas as pessoas que nos ajudaram e ajudaram muito aqui no Bem na Hora. Hoje você viu que foi um relato dessas coisas que conseguimos de doações de vocês e muita gente doou. Então, aplausos para todos, para todos mesmo, que Deus possa benciar vocês cada vez mais, tá? Nosso programa vai ficando por aqui. É, um recadinho final para você, para você que acompanha o nosso programa. Eu quero deixar um recadinho aqui para você aí de casa, que tem muito a ver com o nosso programa. Doar é um dos elos capazes de fortalecer a corrente do bem. Imagine que o bem é uma corrente. Cada ajuda que a gente tem é um elo que a gente vai ligando ali. Todo mundo pode dar algo de si e ganhar um bocado com isso. Então, incentive gestos solidários e motive-se com frases sobre doação. É muito bom doar. Muito obrigado, eu fico por aqui. Você acompanha o Momento Amor e Cuidado com a Palavra de Sabedoria do Pastor Marcelo. E logo em seguida, o SBT Interior, primeira edição, também com o Marcelo. Mais o Marcelo Casagrande. Abraço, gente. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí